E esse é o encantar, né? Não é a manipulação da imagem, não é isso, é o olhar diferente, é usar a luz direitinho, né? Então, tem acontecido muito de... agora a moda é colocar filtro nas fotos. Mas tem acontecido muito assim, a noiva escolheu que todas as madrinhas entrarão de azul. Tem filtro que deixa o vestido verde. E eu tô vendo os vestidos verdes, as pessoas colocando filtros por colocar filtros. Não, se ela escolheu azul, é azul. Se a decoração é desta cor, é desta cor. Tem que ter esse feeling também. Tem o, assim... eu vi um álbum, eu vi dois, vi três, achei maravilhoso. Quem fez as fotos desse álbum, o cara estará no meu casamento? Existem fotógrafos e fotógrafos, empresas e empresas. Então, a gente... assim, o perfil de... ele é registro ou ele é cobertura? São duas coisas totalmente diferentes. O registrar é simplesmente eu pegar meu celular, ou qualquer câmera, sua tia, mãe, enfim... E fazer uma foto agora aqui, pá, tá? Isso é um registro. Mas não conta história nenhuma, né? As coisas estão... Eu tenho aqui o casal, eu tenho aqui a Bianca, eu tenho aqui... Mas e aí? Eu encantei, passei a informação, teve suquinho... Isso é contar uma história. Então, tem fotógrafos ou empresas que fazem o registro, pura e simplesmente, que vocês vão começar a notar isso. Não é ruim, é simplesmente um perfil. E há um tempinho atrás, tinha o famoso fotógrafo, fotojornalista de casamento, né? Que agora não usa mais esse nome. O fotojornalista de casamento é contar história, porque o repórter, ele reporta. E aí, o fotojornalista de casamento banalizou, porque todo mundo era fotojornalista de casamento. Então, aí esse nome não usa muito mais, mas traduzindo é isso, ele conta uma história. Então, aí vocês têm que notar qual é o perfil de vocês e a empatia de vocês para o profissional. E se aquele profissional, ele atende ao perfil de vocês. Não, ele tem um perfil muito clássico, as poses ainda são mais antigas. Mão, aliança, aliança em cima do buquê. Isso é da década de 80, 90. Tem fotógrafos que ainda fazem. A gente faz quando a gente vê que é uma aliança diferente, é um buquê que tem uma história. E aí a gente faz ainda de uma maneira diferente. Não existe o protocolo do fazer mão em cima da mão. Mas assim, o fotojornalista, ele é mais livre. Ele sente o casamento, ele sente o casal, ele sente a família e ele vai tecendo a história. E aí a gente faz o casal. 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 Abertura